De novo com medo O mesmo, mesmo erro Um gole, um trago Que só traz saudades pro peito Difícil é domar minha boca Que só quer ir atrás do seu beijo E essa minha vontade louca De te perdoar independente do erro Meu coração não é brindado Aí você faz de otário mesmo Do que adianta balançar seu corpo Balançar sua cama Se seu coração não perde o equilíbrio Você desconversa quando o assunto é voltar comigo Do que adianta pesa na balança O lado que te ama Se a desconfiança alerta pro perigo Eu tô vivendo só pra perdoar os seus vacios Você não me ama mais forte comigo Difícil é domar minha boca Que só quer ir atrás do seu beijo E essa minha vontade louca De te perdoar independente do erro Meu coração não é brindado Aí você faz de otário mesmo Do que adianta balançar seu corpo Balançar sua cama Se seu coração não perde o equilíbrio Se seu coração não perde o equilíbrio Você desconversa quando o assunto é voltar comigo Do que adianta pesa na balança O lado que te ama Se a desconfiança alerta pro perigo Eu tô vivendo só pra perdoar os seus vacios Você não me ama mais forte comigo Você não me ama mais forte comigo